O Parlamento, historicamente, tem uma função de fiscalização, fiscalizar os gastos do Executivo, uma função de legislar, criar leis, aprovar leis, rejeitar leis, aprovar leis vindas do Executivo, mas o que eu defendo muito, o papel do Parlamento, é a oportunidade. É a oportunidade de estar próximo da população, ser um elo da população ao governo, ao Executivo, realmente dar oportunidade. Muitas dessas pessoas que estão nas cidades, lá no interior, elas não têm essa oportunidade de ter uma proximidade com o Poder Executivo. Então, acho que o papel do parlamentar, além de fiscalizar, legislar, que é algo batido, mas também é estar próximo do cidadão, lá da ponta, e levar as suas demandas para os governos municipais, o governo estadual, e realmente fazer a entrega para as pessoas que mais precisam, principalmente nesse momento difícil que a gente está atravessando.